Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente vai ter que levantar A gente vai usar limpo Vamos usar limpo? Vamos usar limpo Usar esse efeito Tá legal o efeito da caixa aí? Não, tá tranquilo Belezura Bonitinho Tu não acha que pode sair o som Vamos ver lá, toca aí Legal pra caralho Bom? Tá bom o som Pede pra ele tocar a guitarra Faz os dois aí, guitarra e baixo Tem mais pratos aí, cara Se quiser usar, tem outros Tá bom já, cara Já tá legal o som da batera, né? A gente não sabia como que ia ser Feito o processo de gravação Não sabia se ia ser tudo separado Tudo junto, o vocal Os três tocando com mais Feeling, mais pegada Música 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 Então vamos usar a Lucida pra fazer a guitarra efeito Aquela parte do baixo, do especial Dá uma encorpada no som Música 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 Já fizemos o som de batera aí, agora Abrir baixo, as guitarras Pra ter a base total da música E vim colocando a voz Ter aquela ideia do... Eu tava pensando em colocar colocar um pouco de delay na guitarra para dar uma levantada nela, acho que vai ficar legal. Música